É nebinho, é nebinho, é nebinho, é nebinho, é nebinho, é nebinho Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers Hã, meus amigos, chega sabadão, sabadão, dia de sabanaba E essa aqui está um pouco atrasada, porque eu tô gravando no sábado, quase hora do almoço Então vocês vão ver no meio da tarde Peço desculpa, porque infelizmente, galera, o YouTube resolveu cagar na minha cabeça de novo Sim, lembra que aconteceu o negócio lá do shorts e tal? Agora eu perdi acesso a várias coisas no meu canal Não tô podendo fazer live, não tô podendo fixar comentário E nem na descrição do vídeo eu tô podendo pôr link Vocês vão ver com os vídeos hoje, não vai ter nenhum link Eu vou ver se as notícias, as notícias, as promoções que eu vou passar hoje pra vocês Se eu conseguir, eu ponho num comentário ali os links, né? Pra vocês me ajudarem comprando pelo link afiliado do canal Do Eneba, que você ajuda o papai aqui Coloca o leitinho dos crianças na mesa Eu fiz as verificações que eles pediram Conversei com o suporte, vocês falaram que agora é 24 horas Tá? Tá difícil, meus amigos Então vamos seguindo Pra quem não sabe, galera, graças aos shorts que o YouTube me encheu o saco pra fazer Eu acabei colocando shorts Que eram uns vídeos de zoeira Que ficavam dentro dos vídeos do Eneba Que era a margem de game que a galera adora Eu coloquei separado e deu um boom de acesso no meu canal Chegou a dar 70, 80 mil views Um canal que dá, normalmente, por dia, dá 2 mil views E o YouTube cresceu só e veio olhar E me puniram, tiraram minha monetização até começo de setembro Porque eles alegaram que eu tô usando vídeos de outras redes sociais Engraçado que tá cheio de canal aqui no YouTube Que usa os vídeos do Instagram, do TikTok Não tem problema, mas encarnou comigo Beleza Manda quem pode e obedece quem tem juízo Como eu dependo do YouTube, eu tenho juízo Então vamos acatar Só que aí eu fui, eu fui surpreendido, né Com esse e-mail ontem Sempre na sexta-feira que eles cagam na minha cabeça Aí eu tive que mandar os negócios pra eles Eles pediram 24 horas, mas de dias úteis, né Pra mim ter uma resposta ali e tal E a live que eu tava planejando de fazer hoje à tarde Começo da noite Miou por enquanto, galera Então fiquem com o sininho ativado Se voltar eu consigo fazer uma livezinha Pra ter qualquer ideia com vocês Dá uma jogatina, né Que é muito bom, meus amigos Sim, galera Meus amigos, estamos começando aqui Já com o Xbox Game Pass Core Doze meses da Índia Terra do Dalsim R$131,23 Dá uma verificada antes do seu VPN Se você consegue ativar, tá Eu sei que no Android, no celular Android Você consegue ativar com o VPN em Índia Agora no PC, eu não sei Talvez um Indescriptible tenha Índia, Uber, um VPN Tem que dar uma olhada, tá, galera Começando os jogos aqui, meus amigos O 13, R$6,80 Galera, esse aqui é um jogo de primeira pessoa Ele roda em self-shading Eu acho muito legal, cara Joguei muito ele Acho que no R$360,00 É bem da hora chegar a fechar Esse remake é que é da hora Porque o jogo em self-shading Pelo menos pra mim Ele merece muito bem Próximo jogo, meus amigos Watch Dogs A Complete Edition 738 centavos Um jogaço Se você tiver Xbox Series Seja o X, seja o S Ele roda com a FPS Boost Que deixa o jogo melhor ainda Recomendo demais Pra quem não conhece a franquia, galera Pega esse aqui Jogue o 2 também, que é da hora Já o Legion Sinceramente, eu não recomendo Mas se você quiser jogar também Vai fundo Próximo jogo, meus amigos Battle Chasers Night War Esse era um jogo de RPG, galera Com batalhas em turno Que o meu amigo Pátria Gamer não gosta muito R$10,23 E sabe o que eu me toquei agora? Eu esqueci de tocar os áudios Dos amigos que ajudam o canal A se manter, galera Sim, então eu já vou tocar aqui Pra não ter que irar o vídeo de novo Então vamos lá Para as mensagens que eu recebi aqui Vocês estão vendo aí A meta, né No topo da tela Que é pra ajudar Em melhorias do canal No caso, o microfone Quem viu as lives Sabe que eu tenho o microfone Tudo fodido aqui pendurado no pescoço Eu tô nível Prata Gamer aqui Só que o dele tá bem melhor Que o meu Diga-se de passagem E também aparece o ranking ali Daqui a pouco Vai aparecer o QR Code Quem puder mandar Qualquer doação Qualquer valor aí Pelo Live Pixel Eu agradeço demais E caso você mande Uma mensagem de áudio Personalizada ou não Olha, ia aparecer o QR Code Na hora certa Caso você queira mandar Eu não sei se é a partir De R$2 ou R$5, tá, galera Você consegue mandar Uma mensagem de áudio Personalizada com vozes famosas Vamos conferir aqui A que chegou esses dias, galera Lembrando que toda a corta Da Tchutchuca Que é a live do Turquia E todo o Sabaneba Que é o Sabanão de Neba E eu vou trocar as mensagens, beleza, galera? Então vamos aqui A do meu amigo Jefferson Heimberg Grande Jeff Jefferson Heimberg Mandou R$10, companheiro Hernani Toma essa contribuição Para ajudar no seu setup Sempre que puder Estarei ajudando Abraços Ah, grande Jeff, cara Pegou a voz do Lula ali Companheiro foi muito bom Cara, fica perfeita Essa azar fria Acho muito legal Jeff, obrigado de coração Que Deus dê tudo em dobro Para você, meu amigo O Jeff já é inscrito No canal há muito tempo Ele era membro aqui Dos membros Que ajudavam muito o canal Ele era membro Da classe mais alta Jeff, obrigado mesmo, meu irmão E quem puder ajudar, galera Eu vim aqui na mendigagem Mesmo pedir, tá? Que eu tento oferecer O melhor conteúdo Para vocês Aqui eu sei que tem gente Que não gosta Fica puta Tá dando dislike Nos vídeos do Da Live Turquia Pode dar dislike, cara Infelizmente é assim Sabe? Acho que você não gosta Do conteúdo do canal A melhor sugestão Que eu dou É não Assiste o meu canal Tem vários canais Que não falam De Eneba Que não falam De Live Turquia E cara Meu canal é tão pequenininho Ele é tão Um grãozinho de areia Que as pessoas Que eu consigo ajudar Que na minha visão Estou ajudando A comprar na Live Turquia Ou na Eneba Cara Nem arranha O lucro da Microsoft De qualquer estúdio Pode ficar em paz Meu amigo Você que se incomoda Muito com a minha vida Eu recomendo Você cuidar mais da sua Porque tá difícil Porque é o que eu queria falar Que eu não posso falar E vocês vão ter que me segurar Vocês vão ter que me segurar Pô Esse é o princípio Mas vamos lá Próximo jogo Meus amigos Ash of Gods Redemption R$10,93 Centavo do jogo De estratégia Muito Mas muito sensacional Eu acho que é da mesma galera Que fez o Banner Saga Porque ele é tudo desenhado à mão E tem o estilão do Banner Saga Aqui nos conflitos Cara Banner Saga também Outro cargo mais demais Claro Pra quem gosta De RPG de estratégia Coisa que Como eu falei Meu amigo Pátria Gamer Não curte muito Mas tudo bem Bright Memory Infinite Platinum Edition R$45 Esse aqui era um FPS Só que esses dias Lançou um patch surpresa Pelo menos eu não tava sabendo Que deixou que eu ganhei Terceira pessoa E não só isso Meus amigos Muito baseado No Starlight Blade Colocou várias roupinhas Bem sensuais Ali na bonequinha E Se você tiver um Prata Gamer Dentro de você E quiser liberar Aquele Prata Gamer Dentro de vocês Quem conhece o Prata Sabe do que eu tô falando Rapaz Olha aí Olha lá Já invoquei Ele aparece no vídeo Galera Então você que curte Umas personagens Umas roupinhas Você tá ligado Então só você pegar E jogar em terceira pessoa Agora que dá pra você jogar Em terceira pessoa Dá pra ver a bonequinha Não temos Starlight Blade No Xbox Mas temos Bright Memory Infinity Próximo jogo Meus amigos Referee Knights Táticos R$18,25 Outro jogo de estratégia Muito bom Desenhado à mão Muito lindo Se eu não me falo a memória Esse tá legendário PTBR Galera Eu tenho ele Ainda não peguei pra jogar Sério Mas é um jogo muito bom Tem vídeo no canal City Skyline Is a Premium Edition 2 Galera R$19,99 Um jogaço Sucessor espiritual Do SimCity Você administra cidades Cria a cidade E administra Esse aqui tem o 2 Galera Que tava prometido Pra ser Day One Os consoles Infelizmente Ela acabou sendo lançada Só no PC E mesmo assim Você precisa ter um PC Da NASA Porque foi o primeiro jogo Que fez a minha placa de vídeo Peidável Porque ela é muito forte Ela pode ser uma placa de vídeo Entre aspas De entrada Uma RX 7600 Mas ela não consegue Rodar esse jogo legal Só que detalhe galera Tem jogo Tem pessoas Que tem uma 4080 Da RTX Da GeForce Também não jogam Esse jogo De forma satisfatória Tanto que na Steam Essa versão aqui O primeiro Tá sendo jogado Muito mais Do que o segundo E o que eu vi a galera Comentar muito Que ele tem várias E várias DLCs Inclusive essa versão Aqui não deve ser Tão completa E cara O que a galera falou Meu O 1 tava tão forte Tão bom Colocando DLCs Não precisava lançar o segundo Mas eles quiseram lançar o segundo Todo tipo dimensional Muito pesado Infelizmente Ninguém consegue jogar O novo Crysis Da era Próximo jogo Mas a vez Que é um jogo brasileiro Muito legal Um jogo de plataforma É o Wife Quest 22,55 centavos É um jogo bem legalzinho Você joga com essa bonequinha Aqui Você tem que resgatar Seu namorado E meu jeito De matar os bruxinhos É muito legal Cara Aqui ó O namorado dela preso Aqui Cara Tem vários vídeos Aqui no canal Joguei muito Muito legal É um jogo de plataforma Lembra muito É um jogo de plataforma Lembra muito a época do Wonderboy Nossa Fui buscar lá no baú Agora É Vamos esperar o arrombado Da moto Passar aqui Com os capôs muito furados Próximo jogo Meus amigos Redout 2 22,84 centavos Se não me engano Está saindo de graça Na Epic Games Não sei porque Diabos Ele ficou dando os spikes Quando eu tentei testar No meu princípio Porque eu não fiz vídeo Eu não sei se tem que pegar Algum negócio de correção Lá para rodar ele legal Nas placas de vídeo Mais atual Mas está bem Bem Coisinha Sabe Bem fuleiro Mas é um jogo muito legal Galera Principalmente o 2 Que agora você consegue Dirir a nave Porque no primeiro Era quase impossível Ele é um sucessor espiritual Do F-Zero Para quem lembra Do F-Zero Super Nintendo clássico É a mesma pegada Galera Jogo muito bom E rodava Eu lembro que o primeiro Rodava no One X A4K60 E eu acho que No Series X Se não me engano Ele roda 4K120 Esse aqui Pera bem leve Mas jogo bem legal Galera Que gosta de uma corrida frenética Vale muito a pena Fazer upgrades Na nave Eu falo no carro Próximo jogo Meus amigos Control Ultimate Edition R$24,47 Um jogaço Da Remedy Para quem não sabe A Remedy foi criadora De Alan Wake Max Payne Control Quantum Break Que aliás O Control galera Para quem não sabe Era para ser a continuação Do Quantum Break Só que a Microsoft Que é dona Da franquia E pagou para a Remedy Fazer o jogo Ela não quis fazer Uma continuação Achou que não valeria a pena Porque infelizmente O Quantum Break flopou E é um jogaço E tanto que agora O personagem dele A Microsoft Não sei como Cedeu dele Aparecer em uma das DLCs Novas Do Alan Wake 2 Porque todos os jogos Da Remedy Rodam no mesmo mundo Ali Então nesse aqui Por exemplo No Control Aparece um Alan Wake Em uma das DLCs dele Também que inclusive Está nessa Ultimate Edition Que está disponível No Game Pass Para você testar Mas recomendo Se você quiser comprar Para ser seu Vale muito a pena É mais o valor que está Galera É um jogaço Os melhores tiroteios Que tem para mim Videogames São os jogos da Remedy Inclusive o Control É muito da hora Eu lembro que eu torci O nariz Quando eu vi os trailers Que a mina dava uma flutuada Eu achei que ia ficar Meio sem pé nem cabeça Mas mano Você começa a jogar Você fica pirado Que jogaço galera Só vai Você que gosta dos jogos Da Remedy Como eu Só vem Próximo jogo Meus amigos Hot Wheels Unleashed A versão de jogo do ano R$29 galera Esse aqui é o primeiro Que agora não está mais No Game Pass Só está o 2 Esse aqui Acho que mais de 50 Carrinho de DLC Para você pegar Nessa versão aqui Lembrando galera Que essa versão Acho que do One Não está falando nada Do Xbox Series XS Tá Não peguem a do One Porque a do One Roda mesmo no Series Ele roda 30 quadros Tá galera Então se você tiver Xbox Series XS Pega essa versão aqui Não pega do One Se você tiver One Pega do One Próximo jogo Meus amigos Final Fantasy XV A Royal Edition R$28,42 A nossa versão semi Peladinha Ah Olha a moça do canal Vocês acham que não ia ter Ela continua Firme e forte Galera Pessoal Por que essa versão Peladinha Porque segundo o inscrito Uma vez que eu falei Que era versão Se eu completasse Ele me corrigiu Foi porque tinha uma DLC Que não está inclusa aqui Sinceramente eu não sei Qual que é Porque eu tenho Essa Royal Edition E tudo que era DLC Pelo menos eu consegui pegar Mas enfim Próximo jogo meus amigos Just Cause 4 Complete Edition R$30,86 É um jogo bem divertido Galera É um tipo um GTA Mas um pouquinho Só mais bagunçado Mais fora da realidade Assim que acontece Um bagulho absurdo Tem vídeo recente Aqui no canal Eu estava testando Xbox Series S Cara É uma bagunça só Você vai amar esse jogo Aqui galera Pega que você vai gostar Você vai amar de GTA Você vai amar isso aqui GTA Watch Dogs Esses jogos Open World Próximo jogo Meus amigos Front Mission A Force Remake R$31,91 Esse aqui é o Front Mission O Front Mission 1 Que era do Super Nintendo Se eu não me engano Joguei muito cara Jogo de estratégia Também esse aqui é o remake Dele Pra quem curte Jogos de estratégia Com robôs Lembrando que o Front Mission O Second Também está disponível Já o remake galera Pra Xbox Só que na final Tem nenê Próximo jogo Meus amigos Two Point Hospital R$34,81 É nosso jogo Delicinha Oh minha felicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Galera Só tem um pequeno detalhe Meus amigos Esta versão aqui Do jogo É a versão Peladinha Por que que é Peladinha galera Porque temos aqui Por R$5.806 Nós temos a Jumbo Edition Que vem com as DLCs Que são fantásticas E obrigatórias Galera Então o que que eu recomendo Meus amigos Peguem esse aqui Ó Como a versão Como está com esse preço É que o cara está sem keys Que é comum Que está acontecendo É nebo Já falei várias vezes Para vocês O que aconteceu Então é Não tem keys Do Jumbo Edition Dá uma olhada Na live Galera Se não vale mais a pena Pegar ali na live Caso você goste Você que não conhece o jogo Ele já saiu do Game Pass Mas dá uma olhada No jogo que tem no Game Pass Agora que chama Galacticare Que é altamente inspirado No Two Point Hospital Que você gerencia Um hospital no espaço Vai ter que cuidar dos humanos E ETs É muito engraçado Cara Mas bebe demais Na fonte do Two Point E se você gosta De Two Point Também tem o Two Point Campus Que aí você administra Tem uma faculdade É engraçadíssimo Eu não consigo largar Esse jogo Quando eu começo a jogar É fogo Próximo jogo Meus amigos Tartarugas Ninjas A Vingança do Destruidor Lembrando que essa Show Shock Edition R$34,87 Vem com dois personagens DLC Que é o Coelhinho E essa menininha ninja E o jogo é muito bom Cara Você gosta de Beat'em Up Só vem É um jogaço Galera Próximo jogo Meus amigos Call of Duty Black Ops Cold War R$38,36 Essa aqui Seria a versão do One Porém Se você tem o Xbox One Ou Series S Pode pegar essa versão Que ambos os consoles Vai rodar 60 quadros No Series S Não sei se ele roda 1440p Porque a minha TV Faz a psique ali Pra 4K E fica perfeito Galera Caso você tenha o Series X Aí eu recomendo você Comprar então A edição Next In Mas ela tá bem carinha Galera Ela tá 69 conto Tá escrito Xbox One Mas eu comprei Nesse mesmo vendedor Ela vem as duas versões Tá Vem a versão nativa Do Xbox Series X E também a do One Então é pra você fazer Mil G nos dois Se você tiver paciência Próximo jogo Meus amigos O culto da lambidinha Erratic Edition R$45,91 Faz tempo que os preços Ficam atualizando a minha cara Começou Meu Esse aqui também Esse é o título Delicinha Bom demais Galera E só lembrando Essa aqui é a versão Completinha Olha lá Já teve a trinca Aqui da nossa Musa do canal Ela que adora Rachar corações alheios Eu vi que tem um monte de gente Apaixonada por ela Pesquisando quem é ela Próximo jogo Meus amigos Assassino Assassino Kleber Valhalla Complete Edition Juro que eu não ia falar em português É o Assassino de Scream Valhalla Galera Complete Edition R$39,23 Esse aqui é um jogo Bem interessante Só que ele tem tanta DLC E a história principal É tão comprida Galera Que eu arrisco a dizer Que esse jogo aqui É mais longo Que uma música do Pink Floyd Ou seja Quem gosta de Pink Floyd Já sabe que as músicas São longas Esse jogo consegue ser Mais longo ainda Piadinha de roqueiro Próximo jogo Meus amigos The Witcher 3 Wild Hunt É Complete Edition Galera R$47,31 Um jogaço Se você for fazer Tudo nesse jogo Aqui você passa De 100 horas fácil Galera Eu recomendo demais Pra mim Um dos melhores RPGs Já lançado na história Galera Próximo jogo Meus amigos Sekiro Channels Die Twice R$52,42 Esse aqui é Pra quem gosta De um Souls-like Um jogo Extremamente difícil Pelo menos pra mim Que não tenho aptidão Pra jogar Nada parecido Com Souls-like Eu vi que agora A galera tá chamando Agora os jogos Novos De Souls-like Eu tô louco Pra descobrir Qual os jogos São Souls-like Porque até hoje O único que eu fiz Foi Lords of the Fallen Só que a primeira versão Não esse novo Os demais São uma tragédia Você pode conferir Os vídeos aqui no canal Jogando Lords of the Fallen Eu sou Trágico Próximo jogo Próximo jogo Meus amigos Esse aqui é O Chora Longe 6 A versão jogo do ano R$53,24 É o For Cry 6 É a edição jogo do ano É a edição completaça Também completinha Vem com todas as DLCs Cara Eu acho que as DLCs São mais legais Que o jogo em si O jogo base em si Sendo honesto com vocês Eu acho que o jogo Tem toda uma lacradinha De level Eu nem costumo Ficar falando Essas merda De lacração E woke Essas bostas Tudo Eu nem aboto Esse vídeo Assalto no meu canal Porque eu acho Uma merda Galera Mas enfim Esse jogo aqui Sei lá Por ter o Giancarlo Exposito Acho que é o nome dele Que era o vilão Do Breaking Bad Cara Eu achei que esse jogo Seria fantástico Porque a Ubisoft Quando ela fez Ghost Reckon Wildlands Ela fez um vilão Mas tão foda Tão foda Galera Que Meu Ele fica marcado Pelo menos Ele marcou pra mim Porque ele participa Do jogo inteiro Sabe Ele fica falando Ele fica mandando mensagem Na rádio Cara Se ele não jogou Wildlands Joga que você vai amar E dublado em português Que a dublagem Do cara ficou perfeita Aí aqui eu vi o Giancarlo Exposito Eu falei Puta O cara vai arregaçar Ele vai ficar aparecendo Durante o jogo E sempre aquela interação Pra deixar você com raiva dele Não Ele praticamente só aparece No final do jogo No começo e no final Ridículo Desculpa quem gostou Tá galera Mas enfim Próximo jogo Meus amigos Infinite Strash Dragon Quest The Adventure of Die 63 reais e 93 centavos Cara Eu amei esse jogo Tem um monte de gente Mas um monte Que odiou Cara Ele tem um gráfico desenhado As batalhas são muito legais No estilo novo Dos Final Fantasy Que meu amigo Patrick Gamer adora Porque não é por turnos Porque ele odeia jogo por turno Mas cara Vale demais Esse jogo Tá num preço razoável Tá legalzinho Até vale a pena pegar Mas dá uma conferir Nos vídeos antes que eu fiz Pra saber se você vai gostar ou não Pra você não investir Quase 65 Quase 70 Quase da taxa No jogo Que você não vai gostar E pra fechar Meus amigos Já que eu citei Ele é a Long Wake 2 Galera 147 reais 62 centavos Sim eu sei que está caro Mas está praticamente A metade do preço na live Quando não está em promoção Na Xbox Live Claro que aí ficou uns 200 reais Mas enfim Meus amigos É como eu já falei Em vários vídeos Eu vou falar Acho que pela última vez Aqui Não tem necessidade de falar Os vendedores aqui de Neba Não estão conseguindo mais Comprar Kiss Pra revender Da Microsoft Da Argentina Turquia E outros países O que que aconteceu A Microsoft fechou a torneirinha Como eu costumo dizer Galera Então assim Ela não vai banir ninguém Tem uma galera Que está puta agora Porque eu estou Fazendo vídeo De promoções Da live Turquia Meu amigo Uma coisa que eu sempre falei No canal Não seja apaixonado por marcas Seja apaixonado por seu bolso O que eu ensino aqui a fazer Cara Eu só estou ensinando a galera Que vai comprar o jogo E não tem condições de comprar Comprar mais barato Na Turquia Ou Neneba Se você não gosta Meu amigo Se você tem condições De sustentar a indústria Como falam Vai lá Paga seus 300 contos no jogo Eu não estou obrigando você a comprar Eu não estou prejudicando estúdio nenhum Porque cara Do mesmo jeito que você comprar Principalmente você comprando direto Na live Turquia Não tem intermediário Então o dinheiro vai para a produtora Se vai menos ou mais Paciência Cada produtora Ela coloca o jogo dela No valor que ela quiser Em todos os países Tanto que tem jogos Na live Turquia Que são mais caros Que na live BR Beleza pessoal E aí Comentem os jogos que vocês pegaram Pretendem pegar Jogos que vocês recomendam E lembrando que de quarta-feira Tem as promoções Da live Tchutchuca Também conhecida como Live Turquia Então é isso aí meus amigos Peço novamente desculpas Pelo atraso aí no vídeo Aquele negócio do YouTube Me complicou Se ele me liberar meu acesso Que eu duvido muito Esse final de semana Eu faço live Se não não Então é isso aí meus amigos Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like Para valorizar o vídeo E o canal Beleza Grande abraço a todos OLD GAMERS